Olá, pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa aula número 1 de projetos de aplicações para iOS. Então, nós vamos fazer uma introdução aqui no mundo da Apple, ok? Então, nós vamos falar, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre cenário de aplicações para dispositivos móveis, iOS em si, né? Por quê? O que é isso? Nós vamos falar sobre o mercado, sobre como que está o mercado para desenvolvimento Apple. Nós vamos falar um pouco sobre a Apple Store, né? Que é a loja virtual de aplicativos para iOS. Apple Developer Program, que é o programa de desenvolvedor da Apple, né? Infelizmente, a gente tem que pagar, a gente vai ver isso com detalhes. A gente tem que fazer parte desse programa para poder publicar os aplicativos na loja. Padrão MVC, né? Model View Controller, que já é disseminado, já é de conhecimento geral, mas nós vamos dar uma pincelada nele. É uma introdução rápida ao Xcode, né? Que é a ferramenta de trabalho e a ideia de desenvolvimento da Apple para todas as suas plataformas de desenvolvimento. Bom, cenário de aplicações para iOS, cenário de aplicações para dispositivos móveis, iOS. Uma introdução. O que é o mundo iOS? O que é o mundo Apple? Bom, tudo o que envolve, a gente chama de iProducts, são todos os produtos e serviços da Apple. Que iPhone, iPod, iPad, Apple TV, Apple Watch. Então, tudo o que envolve a Apple, ela criou um ecossistema entre esses aplicativos que você precisa de apenas um login para interagir com todos esses dispositivos, com o seu Mac. Então, é apenas um usuário. O que são essas interações? Você pode desenvolver, começar uma mensagem num iPhone e terminar ela no seu iPad, se você não terminou, um e-mail. Então, a ligação entre esses serviços e todo o hardware, todos os iProducts da Apple é muito forte. E é baseado apenas no seu usuário, ok? Que é o Apple ID que a gente vai ver mais à frente com mais detalhes. Bom, requisitos para desenvolver para a Apple. Infelizmente, não dá para desenvolver de um computador Windows. A gente precisa de ter propriamente um computador Mac. Um MacBook ou um iMac ou um Mac Mini. Independente de qual seja, mas precisa ser ele, porque o Xcode é uma ferramenta da Apple que só roda neste ambiente. Então, não tem como fazer. Vocês podem ter ouvido falar em Hackintosh. A gente pode instalar o Mac no Windows, que vai funcionar nessa arquitetura do Windows. Vai, vai funcionar algumas versões. Mas, sempre a Apple evolui. Ela vai soltando atualizações para todos os seus sistemas. iOS, TVOS, Apple WatchOS e o MacOS. Ela vai soltando sempre atualizações. E, de ano a ano, tem atualizações mais pesadas. Com essas atualizações, o seu Hackintosh possível... Digamos que você fez um Hackintosh do Mac OS na versão 10.5. A 10.5.1 ou .5 pode não funcionar mais. E novas versões do Xcode também podem não funcionar no seu Hackintosh. Ou seja, necessariamente você vai precisar de um Mac para desenvolver. E um detalhe, talvez até um dos mais importantes, o Hackintosh é excessivamente lento para desenvolvimento. Então, não recomendo, já fiz. É uma perda de tempo, porque você vai tender depois para comprar um Mac. Eu sei que o investimento inicial é um pouco alto, mas vale a pena. Vamos falar um pouquinho agora de mercado. Como está o mercado de desenvolvedor iOS? Bom, recentemente, a Apple lançou o Apple Watch. Saiu a última versão, que é a Series 3. Ela lançou a Apple TV geração 4. E já tem essa última geração 5 aí também. Que são a Apple TVs que você já pode colocar aplicativos nela. Nós vamos falar mais para frente sobre a Apple TV. A gente tem um capítulo só para desenvolvimento lá. Vocês vão entender realmente o que é. Então, ela tem toda essa gama. O mercado, anteriormente, alguns anos atrás, o mercado era bem mais carente de mão de obra iOS. Então, era pouco. A linguagem era o Objective-C. Então, muitos desenvolvedores não tinham vontade de aprender essa linguagem nova. Porque o Objective-C realmente é uma porrada em termos de sintaxe, em termos de como se usa a linguagem. Depois disso, depois que você pega o jeito, ela fica mais tranquila. Mas a Apple lançou a Swift recentemente. Então, ela já está bem difundida no mercado. É uma linguagem que foi adotada por muita gente. Então, é uma linguagem forte. Então, a gente vai ver ao decorrer do curso Swift e sua aplicação. Em relação, voltando ao mercado aqui, está muito forte ainda a necessidade do desenvolvedor iOS. Temos as aplicações híbridas, que todos já devem ter ouvido falar. Multiplataforma, no caso do Chamarim, do Xamarin. Então, ainda assim, dependendo do objetivo do seu cliente, da sua empresa, do seu aplicativo, não é usual, não é produtivo desenvolver uma aplicação híbrida que vai ter evoluções contínuas, por exemplo. Você tem que tender para o nativo. Por quê? Porque a Apple evolui a cada ano e os híbridos não acompanham isso. Multiplataforma não acompanha isso. O Chamarim acompanha um pouco mais de perto a Apple, mas não é sempre. Então, seu cliente, seu aplicativo pode precisar de uma interação com a Apple Watch. E a sua plataforma híbrida que você escolher, o Ionic, o que quer que seja, não vai atender. Então, você vai ter que... Como é que você explica para o seu cliente que você vai ter que construir tudo de novo na linguagem nativa? É bem complicado. Então, já direcionem para o nativo sempre que puder. Ok? É a melhor saída. Em relação a empregos e salários, o mercado deu uma diminuída aqui em Belo Horizonte um tempo, por causa dessa crise que a gente está vivendo. Mas, voltando com uma força um pouco maior, contratações iOS estão ocorrendo bastante. Em São Paulo, o mercado é absurdamente competitivo. Então, tem muita oferta. Tem muita oferta de profissional, de empregos para desenvolvedor iOS. Em contrapartida, também tem muitas empresas formando desenvolvedores iOS. Então, a concorrência também entra nisso. Então, tem muitos desenvolvedores também. Mas, é um foco que você tem. Quer desenvolver em mobilidade? Quer estar à frente disso? Mobilidade, particularmente falando, não é necessário para uma empresa seguir com o desenvolvimento dela. Por exemplo, uma empresa que tem um sistema de almoxarifado, ou um sistema de gestão, um ERP, por exemplo, ela não tem a necessidade, para a máquina dela funcionar, ela não precisa da mobilidade, ela não precisa de aplicativos. Mas, para ela ter um diferencial, ela precisa. Então, as empresas estão começando a ver que o aplicativo, que o mundo mobile, não é só um investimento, como uma necessidade. Então, isso está começando a mudar nas visões das empresas. Então, é uma gama de oportunidades que aparecem no desenvolvimento iOS e, como a Apple tem vários iProducts, é um mercado diferenciado. Então, vale a pena, os salários estão à base salarial de um desenvolvedor pleno. O júnior faria, empresas pagam muito pouco e outras pagam melhores. Mas, o pleno, para sênior e seguindo para cima, está de R$4.500 acima, ok? Aqui em BH, ok? Pelo menos para pleno, o mínimo é uns R$4.500, certo? Bom, aqui a gente tem, falando um pouquinho de Apple Store, o que é Apple Store? É onde você publica o seu aplicativo. Você desenvolveu o seu aplicativo, onde você vai colocar ele? No Apple Store. Que a Google Play, por exemplo, é a loja do Android, ok? Aqui, por exemplo, nós temos uma tela do iTunes. Então, tem aplicativos do iTunes, bem como músicas também. Então, o iTunes é um programa que você instala no seu computador, o Windows ou no próprio Mac, para você interagir e gerenciar seus iProducts. E, por ele, você também consegue acessar a loja, ok? A Apple Store. Aqui do lado, você também tem uma visualização da Apple Store, só que a partir de um aplicativo, né? A partir do aplicativo de Apple Store do iPhone, ok? Onde você pode baixar, atualizar seus aplicativos, certo? A Apple Store, para você ter acesso a ela, baixar os aplicativos, você precisa criar o seu Apple ID. Bom, quando você compra o seu iPhone, iPad, o que quer que seja, para ativá-lo, você precisa de criar o seu Apple ID, que é o seu usuário. É um e-mail e uma senha. Você pode usar qualquer e-mail. Para você poder gerenciar seus produtos e baixar seus aplicativos.